E, então, na minha aula, eu disse, têm que acreditar e têm que exercitar. Por causa da sua tentativa de suicídio, porque ela tinha-se tentado suicidar, o filho, então, pôs ali umas grades de proteção na janela. E, depois disso, ela estava sempre a chorar, a dizer que, ah, eu não gosto nada dessas grades de janela. E, agora, já não posso suicidar por causa daquilo. E, então, ela não gostava nada daquela proteção na janela. Mas, depois de ouvir estas cassetes, ela encontrou a verdade e, agora, começou a acreditar e, agora, tem uma nova esperança que as suas células do cérebro podem ser regeneradas. Sabiam que ela decidiu começar a fazer exercício? E ela, então, pediu à sua filha para trazer umas faixas de borracha, umas tiras de borracha, tipo elástico, e, então, ela atou aqueles elásticos nas grades da janela e, então, a outra ponta atou aqui, no seu braço e, deitada, na posição de deitada, ela começou, então, a exercitar com aquele elástico. Ela começou a fazer exercício e, continuou a ouvir e a ouvir e começou a ter uma alimentação saudável. Ela estava a recuperar a sua força. Novas células cerebrais estão a ser formadas de acordo com o quê? Porquê que estão a ser formadas? Por causa da necessidade. Quando não fazem este exercício, mesmo que tenham a esperança, mesmo que acreditem, têm que agir para expressar, exprimir a vossa necessidade. Portanto, quando aquela necessidade expressa na sua vida, o vosso gene responde à necessidade. é aí que as novas células estaminais estão a ser produzidas. Portanto, crença e ação, isto poderá mudar a vossa vida. Deixem-me falarmos um pouco mais acerca da doença de Alzheimer. Este é o Dr. Snowden, na Universidade de Kentucky. Ele estudou esta doença de Alzheimer entre as madres católicas. Ele descobriu que algumas freiras estavam a contrair esta doença de Alzheimer muito cedo. E outras enfermeiras, mesmo depois de estarem na reforma, estas freiras, outras freiras, tinham uma boa memória. E mantinham a sua função cerebral muito bem. E havia outras freiras que mesmo nos seus cinquentas estavam a perder memória. Porquê? E estudou todos os aspectos diferentes. Mas, como sabem, entre as freiras católicas não há muita diferença entre elas. Têm a mesma religião. Têm o mesmo estilo de vida. Não têm marido. Não têm sogras. Portanto, há uma situação muito semelhante entre elas todas. Então, porquê que algumas freiras tiveram esta doença tão cedo na sua vida? É porque aquelas células estaminais não estavam a ser ativamente produzidas. E também porque os doentes de Alzheimer produzem um tipo de anormal de proteína. E o nome desta proteína anormal é... Esta proteína anormal tem o nome de presilin. Pré, senilin. Ok? Pré, you know, means pre. Pré é pré, portanto, antes de. Senilin. Senilin. Senil means sinal. Senil. Senilidade. e IN é uma substância. Há certas substâncias que nos fazem envelhecer muito mais rapidamente. E então isto quer dizer que esta proteína anormal é produzida e que mata as células cerebrais com mais rapidez. Então, assim, o cérebro envelhece muito mais rapidamente. Porquê? Porquê que estes cérebros estão a produzir esta proteína má e que estão a matar os seus cérebros muito mais precocemente? Sabe o que é que ele descobriu? Que era por causa da sua maneira de pensar. Ao estudar os diários das freiras, aquelas freiras que tiveram a doença de Alzheimer muito mais cedo, os seus diários normalmente estão vazios. Não há nada para escrever. E muitas vezes está escrito, olha, estou muito cansado hoje. Foi outro dia amassador. E no próximo dia diriam, diziam, eu odeio ser freira. e no dia seguinte dizia, não tenho mais nenhum lugar para onde ir. Eu odeio viver assim. E às vezes, estava lá escrito, eu quero morrer. E aquele gene da célula do cérebro diz, ela quer morrer. Será que nós podemos produzir aqui alguma coisa para ajudar a matar? São umas más mensagens. Os genes são as letras. É por isso que quando temos pensamentos maus, vai ter um impacto nos vossos genes. Mas, por outro lado, estas freiras saudáveis, os seus diários estavam cheias de coisas boas. Oh, obrigado, Senhor. Eu hoje visitei o hospital e este paciente que eu tenho estado a cuidar nas últimas duas semanas finalmente aceitou Jesus. Eu estou tão contente. Portanto, estes dias com significado. Algumas freiras viviam os seus dias factualmente, só com os factos. É claro que elas acordaram e comeram e trabalharam mas sem significado. Sem sentido. Estas feiras também acordaram comeram trabalharam mas tinham dias com significado, com sentido. O sentido muda. Quando o dia não tem significado então vivemos com os factos somente. Mas quando os dias têm sentido então vivemos com a verdade. E os nossos genes respondem à verdade. Muito interessante isto. Os cientistas fizeram um estudo sobre algo muito interessante aqui. Portanto, novas células podem crescer no cérebro diariamente. Isto foi publicado no New York Times. Ok. Agora, os cientistas fizeram aqui um estudo muito interessante. Havia dois grupos de ratos. E está um grupo. E neste grupo estão todos a comer a mesma comida. A mesma quantidade que o outro grupo ao lado. Ok. E eles estão apenas comendo e vivendo. Portanto, estes estão a passar os dias a comer e a viver e a comer e a viver mais nada a fazer. Não fazem mais nada. Portanto, quando o tempo chega a altura chega eles vão comer e não têm mais nada a fazer. Portanto, dias sem sentido. Mas vamos ver aqui este grupo e os cientistas chamam este grupo de Enriched Environment Group. Entra? Enriched Environment Group. Ok. E então, os cientistas deram um nome àquele grupo que é o ambiente enriquecido. O grupo de ambiente enriquecido. Tinham coisas para fazer. E então compararam nos cérebros quantas novas células estavam a ser formadas. E neste grupo este foi o grupo de controle e eles produzem células novas. Mas naquele grupo têm muito mais células nervosas a serem produzidas. Então, eu adivinho que vocês pertencem àquele grupo do lado esquerdo. Em vez de ficarem em casa e verem programas de televisão sem sentido nenhum em vez de ficarem em casa vêm aqui e ouvem esta música bonita e uma bela aula então, as vossas células taminais estão a produzir mais. Quando conhecemos alguma coisa sobre os genes todos estes resultados destas experiências têm sentido. Ok. vamos voltar ao sistema imunitário. Ok. Então, vocês sabem o que é uma célula staminal. portanto, as células taminais são produzidas na medula óssea. É muito interessante isto. E a célula staminal é transformada em todos aqueles tipos diferentes de células. e, claro, a célula também pode se tornar red blood Obrigado, Senhor.